Cão cão? Cão cão? Cão 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 cão... Já. Já tive. Cão cão... Se assustando, tu viu a Hanouz? Se assustou comigo. Coelhinho! 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 Não pode ficar pegando aqui não. Não pode ficar pegando aqui não. Se tiver um bicho que for para a frente, ele morre. Não se encosta. Não pode ficar pegando aqui não. Não pode ficar pegando aqui não. Não pode ficar pegando aqui. Ela está quase um menininho aqui. Estou fazendo medo da menina. Estou fazendo medo? Eu não estou fazendo medo. É porque é verdade. Olha os porquinhos que a gente tinha. Mostra a Ana Luiz. Mostra a Rosi. Porquinhos. Porquinhos da Índia. Porquinhos da Índia. Lembra filha? Olha aí, Raul. Rorou. Ei, Raul. Ei, Raul. Tem uma arara. Ei, Raul. Ei, Raul. Ei, Raul. Tem arara É aqui Tá aqui Que linda Arara também fala Ei, vê Isabel, arara Olha que bonitinho, né? É, super simples, né? De pedra De pedra